Programa Chefe Fabiane Piazza. Oferecimento, espumante Garibaldi Moscatel. Eleito o melhor espumante do Cone Sul. Cooperativa Vinícola Garibaldi. A vida em harmonia. Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa inovador e recheado de boas receitas. O que eu tenho para você hoje? Esse delicioso racambole de carne moída. Acompanhada desse vinho maravilhoso Cabernet Savignon na cooperativa Garibaldi. Vem comigo para essa receita. Vamos lá? Então a nossa receita de hoje é rocambole de carne. Isso mesmo. Algumas pessoas chamam de bolo. Gente, não é bolo, tá? É rocambole de carne. E quando a gente faz rocambole salgado, é diferente do rocambole de carne. Rocambole de carne, a gente não tem massa. E a gente faz um rocambole com a carne e recheia com outros temperos, tá? Rocambole que tem massa, que leva carne moída dentro, qualquer outra coisa, é rocambole salgado. Então existe essa diferençazinha aí. Legal? Vamos lá então. A gente vai precisar de mussarela, tá? Eu tenho aqui 200 gramas de mussarela, 500 gramas de carne moída, uma colher de café cheia de mostarda de jom, mostarda natural, mostarda pura, mostarda de verdade. Por quê? Porque eu quero que esse tempero fique mais forte hoje. E também por isso eu vou estar usando azeitonas pretas, tá bom? E vocês já vão descobrir por que a gente vai fazer uma carne com um tempero mais aguçado, mais puxado hoje. Vou estar usando cebola, tomate, pimentões, tá? E salsinha e cebolinha. No caso eu estou usando cebolinha. Tudo que baste e à vontade. E lógico, né? Inúmeros temperos que a gente vai estar aqui temperando essa carne. E enquanto eu monto isso aqui, separo tudo certinho, onde nós vamos picar e como nós vamos fazer, eu vou te mostrar as bolachinhas da Marlene, que são maravilhosas. Tem bolacha de cerveja, bolacha de nata, bolachinha de pimenta, tem bolachinha de leite ninho, tem beliscão. Além de uma variedade de outras coisas que ela faz. Corre aí no Facebook dela e faça a sua encomenda. Pessoal, então como eu vou pôr a mão na massa, né? Tirando a aliança. Minhas unhas estão bem curtinhas, tá? Estão tudo bem limpinho. Estou toda higienizada. Outra coisa, como eu vou mexer com carne moída e carne atrai mosca, eu já tampei a minha carne moída, ela está aqui do ladinho, bem tampadinha. Vamos começar o nosso processo de picar todos esses legumes, tá? Conforme eu estiver picando, eu vou pedir para a câmera vir um pouquinho mais perto, para acompanhar a gente estar picando tudo isso. Vamos lá. Ó, e aqui é assim, ó. A gente vai picando, vamos colocando aqui. E tirando que a gente não vai usar mais. Tá? Sempre tudo muito a gosto, aí vai do seu gosto, a quantidade que você quer. Para depois a gente temperar essa carne e rechear ela. Ela é bem prática, bem fácil, tá? E vou contar para vocês por que esse tempero mais fortinho hoje. Porque hoje a gente vai trabalhar com vinho. Eu não poderia deixar, né? De fazer uma receita bem praticazinha e bem fácil. E lembrando que os vinhos garibaldes, eles são de... Vocês encontram facilmente em qualquer supermercado e hipmercado aqui da região. Isso mesmo. E o valor dele. Você encontra um vinho bom, com qualidade e com preço acessível. Você consegue trazer um dos melhores espumantes, inclusive que ganhou prêmios. Já há algum tempo, esse ano, ano passado. Que vem com uma história aí muito linda e muito bonita. Que... com preço acessível. E você toma uma coisa boa, tá? Cebolinha. Pronto. Nossa cebolinha tá picada. Ó, eu gosto sempre de picar as coisas bem miudinhas, bem fininhas. Mas aí vai do gosto de cada um, tá? Eu acho que libera mais sabor. Dá diferença? Dá. Eu acho que você sente mais o sabor quando as coisas estão bem picadinhas. Estão mais miúdas, tá? E outra coisa. Na hora de segurar pra cortar, vocês viram que eu faço uma garrinha de urso? Eu faço isso aqui? É pra gente não cortar a mão, não correr o risco. Se a faca passar o máximo que acontece, ela vai passar na sua unha. E você já vai perceber e vai parar. Então é por isso que eu faço essa garrinha de urso aqui. Tá? Até mesmo por segurança. Agora nós vamos pros pimentões amarelos. E os nossos pimentões vermelhos agora, tá? Quando aqui tiver tudo picadinho já prontinho, né? O nosso mise en place que a gente chama. Mise en place é essa organização aqui dos ingredientes que é muito importante, viu gente? Tem gente que fala assim, ah, eu vou colocando e não sei o quê. Mas se você deixar tudo picadinho, por exemplo, a carne não fica muito tempo solta, os alimentos não ficam muito tempo abertos, né? Corre menos risco de contaminação. Então por isso que é muito importante a gente fazer esse mise en place aqui, ó. Então feito o nosso mise en place. Vamos lá, vamos começar a trabalhar agora com o nosso carne. Vamos temperá-la, tá? A gente vai colocar aqui, tirar esse bolzinho daqui. Então, ó, a gente coloca a nossa carne, a gente abre ela um pouquinho, tá? E o primeiro ingrediente que a gente vai colocar de tempero é a nossa mostarda, tá? Utilizamos a nossa mostarda. Isso aqui, tudo que a gente tem é para recheio. Porém, eu gosto de colocar um pouco da cebola, metade da cebola nessa carne. Combinado? Vamos ver o que a gente tem de tempero, então? Vamos lá. Vou colocar sal. Vamos colocar a de sal. Limão peeper, que eu gosto muito. Vou colocar pimentão em pó. Vocês viram que eu tô só jogando, né? Bem a olho. Chumichurri, bastante. E lógico que eu não poderia deixar de pôr uma pitadinha, né? Bem uma pontinha de gengibre em pó. Gosto de usar bastante gengibre sempre na comida. E agora a gente só vai mexer isso aqui, tá? A gente vai mexer e deixar pegar um saborzinho. O saborzinho, tá? Coisa de dois minutinhos, um minutinho, enquanto a gente arruma a bancada aqui para poder estar abrindo ela. Enquanto eu ligo o meu forno, agora é a hora da gente ligar o forno. É só para ela dar uma leve descansada, tá, gente? Pessoal, não precisa pôr ovo, não precisa pôr farinha de rosca, creme de cebola, nada disso, tá? É a mesma coisa se a gente fosse... Até esse preparo, até aqui é como se fosse preparar um hambúrguer, como se a gente fosse preparar almôndegas, tá? Até aqui é esse processo. Aí depois que a gente vai abrir, que ele vai virar um rocambole. Então minha carne tá aqui, eu vou deixar ela aqui descansando um pouquinho, vou tampar, vou lá lavar minha mão e limpar essa bagunça. Enquanto isso, vamos ali conversar com a Monique e ver as delícias que ela faz. Entre bolos, brigadeiros, brigadeiros gourmets. Vamos lá, corre comigo. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez. Oi Monique. Oi, tudo bem? Olha, de todas as delícias que a Monique faz, que a gente tá sempre falando dessa caixa maravilhosa de brigadeiros, a gente vai hoje partir o bolo dela. Ela fez um bolo de... Cenoura tradicional com cobertura de brigadeiro. Olha, cenoura tradicional com cobertura de brigadeiro. Nós vamos ter que pedir pra ela vir aqui fazer essa receita pra nós, né? Então a gente vai tá cortando esse bolo e... Gente, só de cortar, já vou falar pra você que tá maravilhoso, porque tá muito fofo. Olha isso aqui, a gente já conhece o bolo bom por aqui. Monique, você entrega pra toda a região? Como é que é a sua entrega? Você faz todos os dias, só por encomenda? Geralmente eu faço por encomenda e só na região de Barrinha, mas tem pessoas de sertãozinho que pedem também pra eu tá fazendo pra eles. Ah, então você faz toda a região, você vai até Ribeirão Pedro, dependendo se é uma encomenda maior, você consegue levar, né? Então tá bom. Gente, nosso bolinho de cenoura com cobertura de brigadeiro. Fico vocês aí com vontade, tá bom? Mas corre lá no Instagram dela, faz sua encomenda, seu pedido. Bom, o que que a gente vai fazer? Eu gosto de... tem quem gosta de usar papel alumínio, tá? Mas eu sabia que o papel filme também pode ir pro forno, né? Só que a gente não vai precisar levar pro forno com papel filme, nem com papel alumínio. Eu só vou pôr ele aqui pra gente poder enrolar, tá? Só por questão de enrolar. Então eu vou abrir o meu papel filme. Fechando, ó, a gente sempre fecha assim. Na hora da gente achar a pontinha fica mais fácil, tá? Então a gente tem o nosso papel alumínio. Então a nossa carne tá aqui, tá? A gente dá mais uma mexidinha nela. Gente, muito importante. Tem que ser a carne que você acabou de pegar do açougue, tá? Moída. Não adianta... Tem que ser uma carne com pouca gordura, sem gordura. Não adianta vocês pegarem uma carne congelada pra fazer almôndega. Pra vocês fazerem hambúrguer. Pra poder fazer no rocambole. Não resolve, tá? Ela fica muito aguada, então não dá tempo. A gente vem abrindo essa carne, ó. Tá? Como vocês podem ver aí. Ela tem que ficar bem fininha. Tá? Tem quem gosta de passar o rolinho aqui, mas eu vou abrir com a mão. Tá bom? É só... Não pode ficar buraquinho aqui nela. É só pra gente realmente abrir ela bem abertinha. Ó. Isso aí. Aí agora a gente vai começar a colocar os recheios, tá bom? Aí agora a gente começa a colocar os recheios. Eu já vou pedir pra câmera. Primeiro eu vou pôr os recheios. E depois eu vou pedir pra câmera vir bem de pertinho na hora que eu for enrolar, tá? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês podem espalhar todo o recheio e vir enrolando. Como vocês quiserem. Vocês podem também fazer só uma camada de mussarela e depois uma camadinha assim, ó. Com cada... Só de azeitona, só de pimentão, só de cebola. Do jeito que vocês quiserem. De novo, a gente forra com mussarela. Tá? Então a mussarela tem que começar aqui do começo. E aqui esse pedaço, mais ou menos três deles, a gente deixa sem a mussarela. Pra gente poder fechar ela. Ó. A gente forra bem. Tá? E a gente tem a opção de espalhar todos os ingredientes. Vou repetir. A gente tem a opção de espalhar todos os ingredientes. Em cima dessa mussarela. Ou ir fazendo tirinhas. O que seriam tirinhas? Fazendo assim, ó. Uma filhinha de tomate, uma filhinha de cebola, uma filhinha... Tá bom? Eu já gosto de colocar todos os temperos, bem espalhadinho, em tudo. Tem também, quem gosta de fazer isso aqui, gente. Pegar todos os temperos, misturar tudo num bolzinho e colocar também. Fica a gosto de cada um. Mais cebola, né? E a nossa azeitona preta, muita azeitona preta. Como eu falei pra vocês, eu quero um tempero mais forte. Uma carne com sabor mais forte, por causa do nosso vinho, Cabernet Savignon, tá? Olha isso aqui. Vai fechar, fiquem tranquilos. Um pouquinho de pimentão amarelo. Um pouquinho de pimentão verde. Um pouquinho de pimentão vermelho. E eu vou jogar o cheirinho verde. E vou pedir pra câmera vir aqui bem pertinho mostrar isso aqui pra vocês, tá? Tá até uma foto linda, maravilhosa. Pessoal, então é o seguinte. Agora a gente vai enrolar, tá bom? E pra isso, eu vou pedir pra câmera ficar bem pertinho comigo, pra vocês verem como que a gente enrola isso. Vem, vamos enrolar esse rocambole. Ó, importante. Igual o sushizinho, tá? A gente vem enrolando e puxando. Enrolando, ó, e puxando. Ela vai cair um pouquinho de tempera dos lados, não tem problema. Tá vendo por que eu falei pra deixar um pouquinho ali? Ó. A gente já solta. E agora tem um grande segredo, como sempre, né? Laterais. Pra todo esse recheio aqui não ficar saindo, a gente faz isso, ó. As pontinhas dela a gente coloca pra dentro. Sempre pra dentro. Do outro lado. Ó. Tá vendo? Pra dentro, ó. Sempre pra dentro. Vamos lá, pessoal? Ó, então eu vou regar a minha forma, tá? Liguei o meu forno. Vou regar a minha forma com azeite. Só pra ela não grudar. Não precisa pincelar. Só regar com bastante azeite. E aí eu vou pôr o meu rocambole aqui. Ele tem que tá bem firminho, tá? A gente prende ele de novo. Deixa essas pontinhas abertas. E depois a gente volta a moldar ele, tá? Aqui dentro da forma, ó. Moldar, que eu digo, é só firmar ele. Tiramos, ó. E a gente firma ele aqui. E sabe, como o nosso balcão tá sempre limpo, nosso mármore tá sempre limpo, o que que a gente vai fazer? Esse pouquinho de coisas que sobraram, a gente não joga fora. A gente faz isso aqui, ó. Tá? Os nossos temperinhos. Ó, vamos lá. Aí o nosso pimentão, que eu deixei um pouquinho. E o nosso pimentão amarelo. Esse aqui é o nosso rocambole. Tá? E a gente vai levar ele pro forno agora. Prontinho. Direto pro forno. Antes, eu vou fazer uma coisinha que é... Não que assim, que precise, mas que eu gosto, tá? Que eu acho que dá um toque especial. Regar aqui também com um pouquinho de azeite. Prontinho. Bora pro forno. Então, gente, ó. Nós vamos colocar no forno, tá? Temperatura média. Não precisa que o forno esteja em temperatura baixa. E nós vamos deixar aqui o tempo. Eu vou calcular 20 minutos, porque o meu forno é bom, tá? Mas vai depender do forno que você tenha em casa. E agora, enquanto ele assa, a gente vai correr. Vamos lá atrás do Miguel, lá em Garibaldi, pra gente conhecer a loja física da Garibaldi. Nós vamos triplicar nosso espaço de recebimento. Recebemos, ano passado, aproximadamente, em torno de 45 mil pessoas do ano de 2021. Então, aquilo que as pessoas vêm conhecer os produtos da Garibaldi. E aqui também nós temos algumas experiências, que é muito legal também. Então, o que são essas experiências? São momentos que a gente tem que criar, pra que as pessoas possam manter isso na sua lembrança. E uma dessas experiências é o Tassi Truca. Que nada mais é uma degustação de chocolate, de trufas, feitas aqui em Garibaldi. Então, são de origem aqui, né? Uma crente, uma fábrica de chocolate que aqui tem. É feita essas trufas, com algumas características próprias. E é feito com a degustação. Então, são cinco trufas, que a gente transforma agora. Então, só quem vai poder provar, vai saber conhecer, é uma degustação desse produto. Então, é uma experiência bem legal. Uma outra experiência também que a gente tem, que é a degustação na cega. Então, desperte seus sentidos. Então, não é escondendo a garrafa, é vendendo as pessoas. Também é muito legal, que quando você vai fazer a degustação sem enxergar o produto, sem saber se é o vinho, o chumante, se é branco, o quinto, ou o rosé, nossa, você não sabe. Você evite, às vezes, o mesmo produto que você provou enxergando, você não consegue perceber as mesmas características. É o nosso... Eles chamavam de varejo, mas é um pouco léssico, tem a loja também. Então, é muito paciente. Simplesmente, ele não vai poder fazer o seu passeio, porque ele está passando com algumas transformações. É uma mudança, não é? Para quem vai nos visitar agora, para o final de 2022, vai poder ter uma nova experiência, não é? E o seu teste vai ter um lugar. Então, aqui nós temos a parte da entrada, então, o que é feito, os turistas chegam, também são todos eles, o credenciado, né, por cada grupo, até para a gente saber, sobre a gente, sobre a gente, sobre a nossa loja, que é um dos nossos produtos aqui. Ela tinha sido passada por uma reforma de anos atrás, entre as nossas reformas lá, ela também virou. Nós temos todos nós produtos para quem queira, adquirir um bom produto da Guarival. Os produtos aqui tem lá, aqui tem os produtos vincas, a gente tem uma sala, a gente está guardando os produtos lá no P.A. A palinha que está comemorando os 90 anos da Garibaldi, então, produto diferente, né? Aqui você tem dois vinhos que foram feitos exclusivamente pelos 90 anos da Garibaldi, que é o espumante Charmá, mas é um espumante que fica um ano e meio na garrafa, então ele tem mais tempo de garrafa, dando uma característica diferente, perdão, de tanque, é Charmá, então é a segunda alimentação em grandes tanques, então ele fica mais tempo no tanque. Um vinho, então, com quatro variedades, que é o Tanao, o Merbonte, agora tem o Marcelo, também exclusivo dos 90 anos, então são vinhos exclusivos que foram feitos lá, especial. Nosso VG também, que é uma linha Primo também, então você tem o Extra Grute, que é um Chardonnay Pinot Noir, o Rosé, que também é um Chardonnay Pinot Noir, também Champenoise, que é um ano de tanque também, o Charmá, que é um ano de tanque também, o Charmá, que é um ano de tanque, o Malou, a linha Porte, também da linha Primo, a linha Diferenciada, que é um Champoné, que passa por madeira, o Maritinho, que é de uva, assim. É a uva que eu, as duas uvas que eu mais gosto, tá? O Champoné, o Champoné é porque ela é... lá da linha das uvas... Não, as duas uvas que eu mais gosto. É, o Melô por ele ter se adaptado muito bem na região, então por isso nós elaboramos com essa uva. Aqui sim, tem o Champenoise, 24 meses de baleia, tem o Champomage restaurante. É um pouquinho da nossa loja, muito tempo pra vender, alguns souvenirs também, alguns de aços, nossos sucos, tem uma linha bem pra deixar todos os rostos, também. Pessoal, então tá pronto. Olha aqui que maravilhosa que ficou. Dá uma olhadinha, perfeita, né? Acabei de tirar do forno. Tá quentinho ainda, mas a forma não tá tão quente assim não, viu? E a gente vai tá colocando aqui agora. Tá nesse prato, pra gente tá servindo, tá cortando. E, lógico, né, acompanhado do nosso carmenê Savinhão da Garibaldi. Ó como que ele fica firminho, tá? Ele já não quebra mais, que ele tá bem assadinho. A gente pode e deve pegar esses legumezinhos que ficaram aqui, pra terminar de decorar e também regar, né, a nossa carne. Ó, pra ela ficar bem suculenta, pra ela ficar bem apetitosa aos olhos de todos. Então, é isso aqui, tá? Olha aqui, gente. Agora, uma coisa muito legal que eu vou falar pra vocês. Nós vamos abrir essa garrafa de vinho, tá? Esse carmenê. E eu vou falar pra vocês um pouquinho de taça, de vinho e coisas assim. Olha o nosso abridor. Vou explicar pra que que serve cada parte dele. Tem muitas pessoas que não sabem, tá? Esse canivete aqui, que vem bem pequenininho. Vou tirar a taça aqui, senão a gente quebra. É só pra gente fazer isso aqui, ó. Tá? Tirar essa tampinha. Tiramos a tampa. Ponto. Guardamos o canivete. A rolha. Introduzimos a rolha girando. Vocês acham que não? Mas eu já socorri muita gente, viu? Pra abrir vinho. Vamos lá. Um erro que todo mundo faz. Pegar esse aqui e puxar. De jeito nenhum. Esse ganchinho que tem aqui é o nosso apoio pro bico da garrafa. Ó. Segura firme. E abrimos o nosso vinho com muita facilidade. Tem gente aqui já que tá falando. Ó. Isso mesmo, gente. Tiramos a rolinha. Guardamos, tá? Vamos guardar. E nós vamos fazer o que? Ó. Esse anel. É pra que o vinho não caia na garrafa e derrame, tá? E esse daqui. Pra quem gostar. Eu gosto. De repente você não vai tomar todo o seu vinho. Tá? Ele tem uma tampinha. Ó. É o nosso dosador. Então ele. A gente introduz ele certinho aqui. Pronto. Tá? E assim. Você usa o dosador se quiser. Você usa o anelzinho se quiser. Mas o vinho tá aqui. Vamos lá. Vou tirar o nosso dosador. Vou tirar esses apreteixos. É só pra vocês verem pra que que serve e como é que é. Vamos agora saborear essa maravilha de Cabernet Savignon. Pessoal. Então vamos lá. O que que a gente faz? A gente oxigena. Tá? O vinho. Puxa o ar. Dá aquela tragada no vinho. E um golinho pra experimentar. Eu sou suspeita. Mas tá maravilhoso. E é por isso que eu pedi, por isso que eu preparei essa carne, né? Pedi não. Eu preparei essa carne por ser um vinho tinto. Ela precisa de uma carne mais, mais forte no tempero. Por isso que eu carreguei bastante, tá? Principalmente com a mostarda Dijon e com azeitonas pretas. É uma combinação perfeita. Vamos cortar isso aqui pra ver como ficou. Vocês viram aí que delícia de vinho? Hum, não viram não. É bom vocês correrem porque a gente encontra garibaldi na região todinha. Hipermercados, mercados. Facinho de encontrar. Com preço muito acessível. Vinhos espumantes, suco de uvas maravilhosos. Corre lá, viu? E já busca a sua garrafa. Agora vamos cortar essa delícia? Pessoal, vocês viram aqui que delícia? Agora eu vou contar um segredo pra vocês. Olha, façam em casa, tá? É sempre bom a gente comprar o vinho e ver com o que ele harmoniza. Você toma um gole de vinho. E ele tem um sabor. Só que quando você introduz o alimento, por isso que a gente diz da harmonização. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, tá? Ó, quando a gente fala da harmonização e vou comer e depois eu vou tomar o vinho. Por quê? Porque a gente sente o outro paladar do vinho. O vinho muda o sabor. Muda no seu paladar, na sua boca. Faz esse testezinho em casa. Então aqui é o programa da Chefe Fabiane Piazza. Com patrocínio da Cooperativa Garibaldi. E nós deixamos os nossos agradecimentos. Música Programa Chefe Fabiane Piazza. Oferecimento Espumante Garibaldi Moscatel. Eleito o melhor espumante do Cone Sul. Cooperativa Vinícola Garibaldi. A vida em harmonia. Música